A partir de hoje, atenção para essa informação, agências da Caixa Econômica estão funcionando em horário diferenciado. É a Semana da Negociação e Orientação Financeira, importante a orientação financeira. É um evento promovido pela Federação Brasileira de Bancos, em parceria com o Banco Central. Quem tem mais detalhes sobre este evento de negociação, para você se tem alguma dívida com a Caixa, a Caixa, Tamires Franz, vai trazer os detalhes com você, Tamires. Boa tarde, Ricardo, boa tarde a todos. Essa é uma ação que, como você disse, ocorre em todo o Brasil, beneficiando aproximadamente 3 milhões de consumidores que têm dívidas com a Caixa Econômica Federal. Com isto, aqui em Sergipe, a Caixa Econômica Federal, que fica no Shopping Rio Mar, terá horário estendido a partir de hoje até o dia 6 de dezembro. Então, sendo das 4 horas da tarde até as 8 horas da noite, para aqueles clientes que querem sanar dívidas ou até mesmo receber consultoria e orientação financeira. Quem vai dar mais detalhes para a gente é o gerente da Caixa Econômica Federal, em Sergipe, o Daniel Cristóvão. Boa tarde, obrigada pela participação aqui no Balanço Geral. Essa é uma ação que acontece em todo o país. Aqui em Sergipe, então, começa hoje o horário estendido para esse atendimento ao público que deseja negociar dívidas com descontos bem significativos. Exatamente. A partir de hoje, todos os clientes Caixa que estão com dívidas em atraso poderão procurar qualquer agência bancária para não só ter acesso à renegociação das dívidas com pagamentos à vista que vão até 90% do valor total ou renegociações em prazos de até 96 meses, repactuação de dívidas, renegociação de contratos, assim como receber devida orientação financeira. Aqui em Sergipe, esse atendimento exclusivo para esse público será na Caixa Econômica Federal, que fica situada no Shopping Rio Mar. Então, de hoje até o dia 6 de dezembro, das 4 horas da tarde até as 8 horas da noite, o atendimento será para esse público. Isso. A agência Shopping Rio Mar, nesse horário estendido, de 16 até as 20 horas, até a próxima sexta-feira, é exclusivamente para esse tipo de atendimento. Agora, as outras agências no horário normal das 10 às 16 horas vão estar funcionando com esse tipo de atendimento também e também com a devida orientação financeira. E um detalhe na informação é que serão oferecidos descontos de até 90% sobre o valor total da dívida. É uma oportunidade que tem o objetivo principalmente de devolver o crédito para as pessoas e também movimentar a economia neste fim de ano? Isso. Nesse final de ano, tem o décimo terceiro, a economia começa a se movimentar mais. Então, o objetivo é aproveitar esse recurso para que essas pessoas que têm dívidas em atraso possam quitar as suas dívidas e retomar o crédito. Quais são as documentações que as pessoas precisam levar para essa negociação? Não. Os clientes se bastam eles estarem identificados. Identidade, CPF. Se tiver comprovante de renda, ajuda também com relação aos prazos da renegociação. Mas a documentação básica é a identidade CPF. Consultores e também funcionários da Caixa Econômica irão orientar as pessoas quanto ao uso do crédito, para que ao recuperarem o crédito possam estar aptos e educados financeiramente para controlar a despesa e não gastar a mais do que o orçamento prevê. Isso. A semana também é de educação financeira. Isso que é importante. Essa orientação. Os funcionários da Caixa são aptos a prestar essa consultoria justamente para treinar os clientes, eles saberem o que é um crédito voltado para consumo, o que é um crédito voltado para investimento, qual a melhor estratégia em termos de prazo, em termos de amortização e qual o melhor produto de crédito que se adapta a cada um dos clientes. Então o objetivo é não só ajudar os clientes a quitar e renegociar as dívidas, como prestar toda a orientação para que eles possam tomar crédito novamente de forma saudável. E a ação é bastante impactante para o cenário econômico justamente porque oferece o desconto de até 90%. E não é desconto sobre os juros, não. É sobre o valor total da dívida, desconto de 90%. Então é uma oportunidade única e com um desconto bem significativo. Isso. O desconto é sobre o valor cheio da dívida. É importante ressaltar que só no estado de Sergipe são cerca de 49 mil contratos envolvendo quase 50 milhões de reais. E é importante destacar o seguinte, a dívida somente de cartão de crédito ou quem fez empréstimo na Caixa Econômica também é inserido no atendimento dessa ação? A dívida é para qualquer tipo de crédito, seja cartão, seja limite de cheque especial, crédito consignado, crédito rotativo. Inclusive é possível fazer a repactuação negociando isso em um contrato só que pode ter um prazo até de 96 meses. Então envolve todo qualquer tipo de crédito que o consumidor tomou na Caixa, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Então inclui aí todos os tipos de dívidas por meio de cheque e cartão também. Isso, exatamente. Cheque, cartão, CDC, que é o crédito rotativo, consignado, todos os tipos de crédito, pessoa física, pessoa jurídica, pode vir até a Caixa para fazer a renegociação. E como você mesmo disse, de até 90% para pagamento a dívida, prazos até 96 meses, até 96 parcelas e repactuação de dívidas. No financiamento habitacional, por exemplo, você tem a possibilidade da pausa, que é você incorporar o saldo devedor, fazer a repactuação. Então existem várias alternativas, várias soluções. Não deixe de ir até uma agência da Caixa, se você tem dívida com a gente, para poder renegociar. A gente tem uma proposta para você. E o importante é isso, buscar resolver o problema, buscar negociar a dívida, negociar em parcelas prováveis. Muito obrigada por sua participação e o convite está feito então para os consumidores. Isso, eu agradeço. Só para reforçar, todas as agências da Caixa estão aptas a prestar esse atendimento à consultoria, no horário normal de atendimento, e sendo que a agência do Shopping Rio Mar vai estar atendendo exclusivamente esses clientes que têm dívida conosco, de hoje até a próxima sexta-feira, das 16h até as 20h. Muito obrigada. Lembrando que é na Caixa Econômica do Shopping Rio Mar. Somente lá será direcionado esse atendimento exclusivo e é uma excelente oportunidade para os consumidores liquidarem, negociarem, parcelarem as suas dívidas para que possam aí fluir o ano de 2020 com crédito no mercado. Ricardo, é com você no estúdio. Obrigado, Tamires. Obrigado ao representante da Caixa pelas informações. Vale a pena você procurar aí, né, negociar sua dívida para começar 2020 com a Mente Tranquila. 12h20...